e aí galera do youtube felipe falando sejam bem-vindos a mais um vídeo pra vocês dessa vez vou ensinar a vocês é como não baixar craquear o fraps né se a gente tem dúvida então aí o método né vou deixar o arquivo falo download assim é se vocês vão baixar ele vai vir assim você vem aqui extrai ele né lembrando que você tem que ter instalado em rar você abre a pasta e já vai tá o setup né vocês podem executar ele vai abrir a mensagem você clica em sim clicou aí eu concordo né next install close e pronto já está instalado então enter aqui vocês podem ver que olha já está instalado é para sempre é definitivo e tá aí ó tudo bonitinho certinho aqui você confunde do jeito que você quiser então galera é isso agora para que esse vídeo deixe seu like deixe seu favorito se inscreva-se no canal que a senhora seja inscrito até o próximo vídeo galera falou